Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus criador dos céus e da terra, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo, o Senhor que vive, o Senhor que reina para todos sempre, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia de campanha, meu Pai, por mais esse dia que estamos na tua presença, Senhor, Pai nos ajude, Senhor, dai-nos a vitória, estamos clamando, estamos rogando pela tua vinda, estamos rogando pela nossa reunião com o Senhor, tu és o Deus vivo, o Deus maravilhoso, o Deus que está no controle de todas as coisas, meu Pai, ó Deus, tem de misericórdia de nós, a tua igreja crama pelo Maranata, tua igreja crama, meu Pai, vem Jesus, vem Senhor, ó Deus, tem de misericórdia de nós, nos ajude a nos mantermos firmes, nos ajude a nos mantermos antenados, visita cada um dos teus filhos, meu Pai, muitos já não tem mais força, muitos já perderam o vigor, Senhor, ó Pai, tem de misericórdia, visite aqueles que desanimaram, aqueles que estão sem força, ó Deus, nós estamos vendo todos os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, Pai, acorde esta igreja dormioca, essa igreja apostata de Laodiceia, ó Deus, tem de misericórdia, meu Pai, deste povo, Senhor, visite agora, meu Pai, a todos os nossos queridos irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação, multiplique para cada um, Senhor, visite os nossos irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus, do canal Lideni Peixoto, do canal João Peixoto, Pai, dá-nos a vitória, Pai, nos ajuda, Senhor, tem de misericórdia de nós, nós cramamos, meu Pai, nós rogamos pela Tua misericórdia, nós rogamos, meu Pai, pela Tua vinda, Senhor, tem misericórdia de nós, visite as autoridades constituídas, meu Pai, aqueles que estão em eminência, abençoa as autoridades deste país, meu Pai, em nome de Jesus, tem de misericórdia, meu Pai, ó Santo, Santo, és o Teu nome, meu Pai, Te louvamos pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Pai, perdoa todos os nossos pecados, nós somos pecadores diante de Ti e precisamos da Tua misericórdia e cramamos, meu Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus.